Lavar os alimentos antes de guardar na geladeira é um procedimento comum na casa de Janete. A higienização do eletrodoméstico também é feita frequentemente. Sempre limpa a geladeira, descongela, limpa, passa produto para ficar limpinha. É o cuidado que eu procuro ter. Por mais que sejam ambientes refrigerados, as geladeiras estão sujeitas à proliferação de bactérias. Na época de calor, o risco é ainda maior, por isso todo cuidado é pouco, principalmente com a gaveta de frutas e verduras. Uma pesquisa realizada por cientistas britânicos, com amostras recolhidas em 30 gavetas de geladeiras, mostraram em média a presença de 7.850 bactérias formadoras de colônias por centímetro quadrado, sendo que o índice aceitável é de 1 a 10 bactérias no mesmo espaço. Segundo este engenheiro de alimentos, a falta de higienização dos alimentos é a principal causa para a proliferação dos micro-organismos. Os vegetais, quando são comprados de saculões, da própria feira, vêm para casa com um nível de contaminação. Então, em virtude disso, tem a contaminação natural no meio desses vegetais. Então, nós devemos fazer a higienização adequada para fim de evitar que essa contaminação vá para a geladeira. E como a gente sabe que na geladeira ocorre circulação de ar, essa contaminação pode espalhar em todo o ambiente de refrigeração. O especialista alerta sobre os riscos de uma geladeira contaminada. Ela pode ter prejuízos que são a deterioração dos alimentos e, mais grave, que pode ter algum tipo de doença de origem alimentar, que são bastante desagradáveis, que precisam de cuidados médicos especializados. Com casos de intoxicação na família, Janete não se descuida. Na família, a gente já teve um caso que os médicos dizem que foi, né? Então, a gente já fica mais assim um pouquinho preocupado. E a gente já fica mais assim.